A partir de agora, o pregador da verdade, pastor Luiz Mendes, com suas mensagens lubrificadas no óleo da unção divina, apresenta de volta a palavra original. A partir de agora, o pregador da unção divina, apresenta de volta a palavra original. A partir de agora, o pregador da unção divina, apresenta de volta a palavra original. No capítulo 4, do versículo 1 ao 11, nós vamos encontrar a conhecida passagem, a tentação de Jesus. Satanás fez três tentativas ali, porém, todas elas foram frustradas. É bem verdade que Jesus não foi tentado apenas aquelas três vezes. O autor aos hebreus, no capítulo 4, versículo 15, afirma que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, porém, um que como nós, em tudo foi tentado, como uma diferença. Às vezes, somos tentados a fazer e fazemos. Jesus em tudo, Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Naquelas três tentativas feitas por Satanás, vamos considerar. A primeira, Satanás tentou fazer com que Jesus transformasse pedras em pães. Jesus o rechaça, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Se ele quisesse, ele tinha poder para transformar pedras em pães, mas ele não tinha que provar nada para Satanás. Satanás lhe disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Repito, ele não tinha que provar nada para Satanás. Ele não transformou pedras em pães, mas, posteriormente, ele transforma água em vinho, em um casamento, para mostrar o seu poder. Evangelho, segundo São João, capítulo 2. Ele não transformou pedras em pães, mas, posteriormente, apanhou cinco pães e dois peixinhos e alimentou mais de cinco mil pessoas. Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Na segunda tentativa, Satanás o leva a um lugar alto, no pináculo do templo, e o tentou a quebrar a lei da gravidade. Tu és o filho de Deus? Tu és o filho de Deus? Tu és o filho de Deus? Por outra que? E citou escrituras contidas no livro dos salmos, no capítulo 91, que é o salmo preferido dos evangélicos, no sentido protetivo. Ele cita para Jesus, no capítulo 91 do livro dos salmos, versículos 11 e 12, onde está escrito que Deus dá ordem aos anjos. Jesus, a teu respeito, para que te sustentem e não tropeces com os teus pés em pedras. Jesus o rechaça, dizendo, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus, porque Deus não usa seu poder para fazer espetáculo, para fazer excepcionismo. Deus usa o seu poder quando há uma necessidade. Na verdade, Jesus ali não quebrou a lei da gravidade. Ele não levitou, coisa que se ele quisesse, ele poderia fazer. No entanto, posteriormente, ele quebrou a lei da gravidade, não descendo, mas subindo. Oh, aleluia, glória a Deus! Em Atos dos apóstolos, no capítulo 1, do versículo 9 ao 11, ele entra em levitação, após dar as instruções finais aos seus discípulos. E vai subindo, vai subindo, vai subindo, e os discípulos, contemplando com seus olhos, até que uma nuvem o oculta dos mesmos. E eis que dois varões, dois anjos, se apresentaram aos discípulos, dizendo-lhes, este mesmo Jesus, que dentro em vós foi tomado, um dia há de vir, assim como para o céu o viste subir. Razão pela qual nós pregamos que a segunda vinda de Cristo é física, essa bizarrice, afirmando que Jesus Cristo veio na forma de uma nuvem, ela tem que ser refutada. A segunda vinda de Cristo, ela é física, pois os anjos disseram, um dia ele há de vir, como o viste subir. Como ele subiu? Ele subiu fisicamente, ele subiu na forma de um corpo, e é assim que ele virá. Na terceira tentativa, Satanás, atrevido, cara de pau, ávido por adoração, já chega Jesus e mostra-lhe todos os reinos deste mundo. E ele diz, tudo isso eu te darei, se você se prostrar ante mim e me adorar. Jesus, o rechace está escrito, ó Senhor, Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com aquela atitude, Jesus está dizendo, Satanás, eu não preciso fazer uma barganha contigo, eu não preciso fazer uma negociata. Você me dá os reinos do mundo e eu te prestar uma adoração, porque os reinos deste mundo se tornarão meus. É o que está escrito em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve vozes nos céus que disseram, os reinos deste mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Aleluia! Em Mateus, no capítulo 4, versículo 11, as escrituras dizem, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os surgiram. Oh, maravilha! Depois do diabo vieram os anjos, depois da tentação veio a bênção, depois da rejeição, depois da calúnia, depois da prisão. José foi governador do Egito, depois que Amã foi sobre Mardoqueu, maldoso Amã, até havia feito uma forca para Mardoqueu. Depois da humilhação de Mardoqueu, Deus o exaltou, Deus o exaltou, e aquela forca feita para Mardoqueu não prosperou. A mãe que foi enforcada nela, cumpriu-se Isaías, capítulo 54, versículo 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Depois dessa luta, vem a tua bênção, minha irmã. Depois deste vale, vem o monte. Depois dessas trevas, vem a luz. Depois dessas lágrimas, vem o sorriso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Amém. Amém.